Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com a nossa série de Caster Store E pessoal, estamos chegando ao fim dessa nossa aventura, desse novo... Nossa, desse novo mano, o bagulho tá chegando ao fim, eu mandei um novo aqui no meio E... então é isso galera, estamos chegando ao fim, estamos na wave 51 Temos mais 9 waves para segurar até a wave de número 60 Que o jogo considera a última wave, a wave mais forte Depois da wave de número 60, as waves continuam vindo Porém não tem nenhuma diferença de nível de dificuldade, beleza galera? Então bora lá, vamos despausar aqui Hoje eu acho que finalmente a gente consegue concluir essas torres E o que eu queria fazer é... é... direcionar o ataque deles, não por esse lado, pra esse lado Então além de finalizar as torres aqui, a gente tem uma outra coisa pra fazer galera Temos que melhorar Eita nós Já pensou o wave de número 60 vindo desse lado? Será mano? Que ia ser legal? Desculpa túmulo Desculpa te violar mano, mas não tem como velho Vai fazer uns negócios aqui, tá ligado? Ou não, calma Eu preciso de mais sentinela desse lado galera Não tem sentinela suficiente pra segurar hordas... Possíveis hordas pesadas desse lado Então, enfim, né? Tá, calma Vamos pegar aqui as sentinelas de ataque Vamos colocar aqui Eu não sei se vocês vão ter acesso a essa área A gente precisa de brimstones Então vamos pegar as brimstones Que estão aqui também Vamos colocar aqui pra eles pegarem as minhas brimstones Vou colocar na... Vou colocar na... Eita Tô afogando Vamos colocar aqui na... Prioridade mediana E bora lá pessoal Outra coisa que eu queria falar pra vocês É... A gente tá fazendo live na Twitch quase todos os dias Então se você quiser aparecer lá A gente tá jogando Roblox, Raft, às vezes Mine Então... Segue lá gente A gente tá com quase 1500 seguidores Estamos com quase não, mano Mentira, velho Estamos com 1423 Mas a meta é pra chegar a 1500 Então quem puder chegar... É... Colocar lá e dar o follow Vai ajudar pra caramba, beleza? O link das lives É o primeiro link aí na descrição, ok? Obrigado de nada Bom, bora lá Cara, tem um... Tem um... A gente tem um melee aqui, mano Guardou? Obrigado Eu nem vi, cara Onde ele tava? Ah, ele tá aqui Mano, era o Timon Era o Timon Não sei o que o Timon tava fazendo da vida ali Ele tava pensando da vida naquele... Naquele momento Quanto a gente tem de ferro, mano? 720 A gente precisa produzir mais... Barra de ferro Mas pra isso a gente precisa de brimstone E a brimstone tá longe Mas não tem problema, mano Tem seis pessoas indo lá Eles pararam a construção aqui Por quê? Eu acho que eu sei Mas eles não têm acesso a essa área aqui, cara Tem que quebrar isso aqui Pra eles poderem construir a parte de madeira Eu acho que é isso, né? É isso Vou até tirar isso aqui também Pra não dar o mesmo problema Vamos ver Vamos ver se é isso, galera Provavelmente Se mudar aqui É porque é isso É isso mesmo Eles vão quebrar Não, a ideia é eles quebrarem ali 44 segundos Pra mais uma horda Eu acho que a gente não tá preparado Pra receber ataque desse lado Eu sinceramente Eu acho que Não estamos preparados Pra receber ataque desse lado Já precisamos chegar na Wave 60 A gente começa a perder Faz sentido nenhum Tá, a gente vai receber um ataque aqui Vamos fechar a porta Vamos fechar as duas portas Beleza Quebraram Agora vocês conseguem Construir as coisas ou não? Mesmo porque Vocês poderiam vir nesse outro lado, né, mano? Vocês estão de sacanagem comigo É, ué Não entendi esse rola de vocês, não, mano Oxi, oxi Oxi Chegou, ó Vai vir a Wave Oito Três Nossa, mano Eu ia falar Três Warlocks Um Bifthron Quatorze Corruptions E doze Minitrons E mais uma vez Eles vão vir desse lado aqui, velho Mais uma vez Eles vão vir desse lado Então vamos Vamos continuar aqui Analisando a nossa situation Eu precisava colocar mais sentinelas Nessa área aqui, cara Agora Em quais lugares Seriam necessários Colocar as sentinelas? Eita Eita Vou ter que quebrar mais aqui, mano Acho que eles Eles não vão conseguir Vou ter que quebrar esse E esse aqui vai cair, certo? Vamos quebrar esse E vamos quebrar Esse aqui também Será que se eu quebrar esse Vai dar muita merda? Não Vamos quebrar esse Não, não Vamos quebrar esse aqui Depois a gente arruma, tá, galera? A gente precisa encher de sentinelas Essa parte da frente aqui Bom, vamos ver o ataque aqui, mano Os Warlocks vieram primeiro, né? Os quatro Os três Warlocks vieram primeiro Nasceu um aqui em cima, cara Derruba, derruba Derrubou, derrubou Um já morreu Apelões Aí, esse aqui Caiu na armadilha O outro caiu na armadilha aqui também Tá, tem uma galera revoltada aqui Fazendo protesto Quebrando Quebrando o bloco desnecessário É, acho que foi mais tranquilo Foi tranquilo, hein? Vamos ver como que... Tá faltando o Bifthron ainda Cara, tá falando... Tá falando que eu não tenho Stock File? Caraca, a gente não tem Stock File Calma, 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 calma Calma, calma Cara, eu nem tinha me atentado a isso Vamos tirar pra eles pegarem pedras Eles estão pegando muita pedra Meu Deus Eu vou ter que fazer uma mega construção Não sei na onde Nossa Tem... A gente tem... 268 blocos, mano Pelo amor de Deus É bloco pra caramba A gente... Calma, relaxa, mano Tudo tem motivos nessa série Tudo Tudo tem motivo O motivo desses blocos era isso Era esse aqui, ó Nós faremos Barreiras Intransponíveis Muralhas Onde Não adianta eles querem vir por esse lado Que eles serão barrados Pelas... Muralhas de pedra Que nosso reino Tem Eu acho Tem que gastar bloco, galera A gente tá sem Stock File O certo era fazer outra... O certo era fazer outra... O certo era fazer outra... Então... É aqui Outra pirâmide, né? Outra torre de Stock File, na verdade Seria legal Seria legal, mano Outra coisa que a gente pode fazer também Que agora é hora de enfeitar, né, galera? Deixa eu só liberar as portas aqui pra eles consertarem Pra eles repararem Mano, eles não tão trabalhando aqui, cara Olha isso, que bizarro Tá, mano? Vou quebrando tudo aqui Até se eu fizer essa parte aqui Depois a gente conclui Vamos colocar a proteção nesses locais aqui Seria mais ou menos assim Calma, calma, calma Aqui Eita, aqui não dá não Aqui dá Aí, beleza Aí aqui a gente põe... Caraca, não dá pra pôr aqui? Calma Não, dá sim Aqui Aqui E aqui também não vai, né? Aqui não vai Aqui dá pra gente fazer como, mano? Ai, caraca Aqui dá pra gente fazer assim, ó, galera Aqui assim 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 Eita Calma, calma, calma Assim Caraca, que barulho é esse? E agora a gente pode pôr uma estátua A estátua do... Do rei Sei lá, mano Onde fica essa estátua? Eu esqueci, velho Aqui, achei Vamos pôr virado pra base Aí Ok Ok, ok Agora a gente pode vir aqui E fazer o mesmo com esse Caraca, só que esse aqui tá no altaço, velho Temos que ajustar isso Calma Vai ficar muito belo isso aqui Quem discordar Não manja de arquitetura Isso tá lindo Tá Oscar Niemeyer que fala Sentiria Sentiria orgulho da gente Com essas belas construções Gente A gente precisa gastar pedra Vocês tem que entender Que o objetivo aqui é gastar pedra Porque a galera Porque a galera Minerou demais Da conta Caraca, olha Isso deu pra juntar Tá, vamos vir aqui agora Mesmo esquema Ah, são mini pirâmides, né, mano São mini pirâmides Tantan 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 É, música de fundo Você vem aqui, meu cara Virado para o cristal Eles veneram o cristal Isso aqui é o deus Vult deles Deve ser, deve Não sei Deve ser, deve ser, deve ser É, Lucas Simplesmente não é porque Eles não estão construindo aqui Porque não tem É porque não tem madeira, né Putz, vai O que tá acontecendo com a nossa logística Meu Deus Ela tá toda Toda comprometida, mano Madeira, irmão Pega umas madeiras aqui Pra nós Obrigado De nada E é que eles conseguiram Ó Colocaram a sentinela aqui, mano Isso é um progresso Agora Aqui eles não colocaram Por quê? Eu sei o porquê Porque eles não colocaram Simples assim Eles falaram Não vou colocar Não, aqui ó Dá pra quebrar esse bloco aqui, mano Pra eles quebrarem esse bloco aqui Eles têm acesso Inclusive a gente não precisa nem quebrar esse A gente quebra esse Aí eles vão ter uma escada aqui Eles vão ter acesso ao saário O objetivo é encher de sentinela Essa parte aqui Ao menos Mais essa parte Pra Pra eles poderem, né Pra gente ter um poder Poder ter um pouco mais de tranquilidade Se talvez a gente conseguir Trazer eles pra esse lado Então Acho que vai ser legal Vamos fechar Como que tá aqui? Nossa Eu deveria ter feito mais Mais armadilha, né Vamos trancar Vai vir mais uma wave Vamos fechar essa aqui também A wave de número 54 Estão prontos, amigos? Estão todos prontos? Caraca Estão acabando com as Com as brimstone aqui Isso é bom Isso é muito bom, mano O que vai vir? Vai vir 5 bifthron 5 bifthron Olha, quando vem 5 bifthron Vamos pegar Vamos Vamos aqui Eita, nossa Vamos Vamos subir Superestimar não, mano Vamos pegar uns arqueirinhos aqui Eu selecionei Eu selecionei 4, mano O problema deles é que eles são muito lentos, velho Desculpa, desculpa Eu tava brincando, gente Eu tava brincando Vocês não são lentos Vocês são meio devagar Agora sim, mano Pega aqui o arqueiro Vai lá Pega o arqueiro aqui Tem mais um arqueiro aqui Aqui, beleza Vai lá É rapidinho, mano Só pra dar uma Só pra se, né Que ideia é ruim Preciso ajudar a matar os bifthrons Ok Caraca, eu preciso refazer as armadilhas, mano Tá, os bifthrons vêm vindo Eita, tem uma mochila aqui, mano Eu errei Já que vocês dois não foram pra treta, mano Fiquem de boas aí Eita, eita Eita, ele vai quebrar Quebrou, conseguiu subir Velho Velho, mata esse bicho Mata esse bicho Ele vai quebrar a sentinela Nossa, quase que ele quebra a sentinela, velho É um soco, tá ligado Ele só dá um soco na sentinela Meu paisito amadito, mano Bora destravar aqui Vou dar back to work Calma Caraca, pior que eles não conseguem Será que eles conseguem arrumar isso aqui? Talvez eles consigam Gente Ai, mano, eu sabia, mano Quando vem muito bifthron assim É Fica complicado de De segurar, velho Tá, vamos fazer mais armadilha Deixa eu ver aqui Ah, tem uma armadilha pronta, cara Por que eles não colocam? Não tá Colocou Não tá Coloquei agora aqui Vou por uma aqui também O que é isso, gente? O que é isso? Gente Tudo bem, gente Tudo bem, calma Eu vou Eu não vi Eu não vi como esse cidadão Veio parar aqui Eu não vi Eu não vi Eu não vi Como cidadão Eu não vi Mano, eu não vi Eu não vi como o cidadão Veio parar aqui Por que? São três portas aqui Três portas aqui, certo? Certo São três portas aqui Três portas aqui E E E E E E tem porta aqui também Ai, o cara tava aqui dentro Ele tava aqui dentro Ele tava aqui dentro Literalmente aqui dentro Aqui dentro Destruindo nosso cristal Mano Como foi possível isso? Como foi possível isso, mano? Não, não acredito nisso Será que Eu vou ver na edição, mano Sério, eu vou ver na edição Talvez ele tenha pulado daqui, velho Será que ele pulou aqui? Não, mano Ele veio por onde? Não faz sentido isso Gente, vocês viram por onde ele veio? Eu não vi, mano Mano, o cara tava aqui dentro Eu não sei, mano Como que ele passou pelas portas? Qual o sentido disso? Ah, mano Bugou, velho Nossa, tem uma madeira aqui, mano Não, não sei lá Tá quebrado o jogo Quebramos o jogo, mano Certeza que a gente quebrou o jogo Tá, vamos Vamos consertar aqui Que agora acho que já dá pra fazer, né? Dá pra ser feito? Pam, pam Ou não Ainda não Será que está cedo pra gente colocar esses itens aqui? Bom, enfim, né, galera Aconteceu uns negócios bizarros aí Mas vamos levar Vamos embora Vamos segurar mais uma wave Número 55 E é isso 16 16 barras de ferro já, mano 22, na verdade Eu acho que tá bom Vamos dar uma paradinha Porque a gente precisa das brimstones Pra fazer Pra gente conseguir Craftar Sentinelas, né? Então Vamos fazer Dessa Aí, gente Vocês conseguem agora, né? Vem aqui Acho que agora eles Eita Acho que agora eles têm acesso aqui, mano Agora eles têm acesso a essa área, velho Pam, pam Mas três minutos pra próxima horda E colocaram? Colocaram ali? Tem armadilha aqui, cara É só se pôr aqui, gente Põe ali a armadilha, mano Porque vocês estão Aqui estão Aqui, mano De novo Coloquei 500 mil construção pra eles fazerem Acontece, né? A gente precisa de várias construções Agora foi bizarro Os caras entrarem No nosso cristal ali, velho O cara veio de nada Ah, eles fizeram um aqui, ó Agora que eu vi Ah, que bonitinho Ah, mano Que bonitinho Vou tirar a foto Diga a X, irmão Ele tá meio petrificado ali, mano Não tem problema, não Você também, mano Diga a X, irmão Eita, mano Sai da foto aí Quer sair na foto, né? Let's go Beleza, galera Wave de número 55 Será a próxima Colocar a armadilha Ah, ele colocou a armadilha aqui, mano Não dá pra ter colocado Mas tudo bem A gente faz mais, ó Dá pra fazer aqui Dá pra ser feito Vamos fazer mais Uma, duas, três, quatro Quatro armadilhas Consertaram? Obrigado, gente Por terem consertado Poder tirar esse pedaço De madeira daqui Mas tá tudo bem Tudo bem Não tem problema, não Não tem problema, não Não tem madeira pra fazer ali, galera? Tem sim, mano Tem madeira, mano Já tem madeira suficiente Vamos cancelar O desmatamento Porque o meio ambiente agradece A gente tira ali Pra desmatar Aqui Ok, ok, ok E vocês aí, mano? Como vocês estão? Como vocês estão? Vocês pararam de pegar pedra, né? Por favor Não tem pedra, mano A gente tá construindo coisas Que nem são necessárias, mano Opa, agora sim, hein, galera? Agora a gente pode concluir Essa bela Dessa construção Caraca O cara mandou armadilha ali Eu escutei daqui, velho Isso é bom, hein Isso é bom Finalmente, hein Finalmente Ó Aqui tá ficando bom, hein, cara? Aqui tá ficando bom Tá ficando muito bueno Tô achando até que eu vou Sei lá, hein, mano Colocar uma Já colocar uma barricada aqui Se eu colocar uma barricadinha Um murinho Um murinho ou dois murinhos aqui Eu tô vendo eles vindo desse lado aqui, mano Eu posso estar enganado, né? Mas beleza Mais uma horda Quinze segundos Eu nem sei se eu pego Arqueira, não Não sei se eu vou pegar arqueira, não Vamos trancar aqui Rapaz Eu vou ficar de olho nesses Eu vou ficar de olho nesse cristal, mano Sorte que essa torre aqui A gente fez no início Tinha range Eu juro pra vocês Quando eu ver Eu fiquei meio petrificado Meio parado Eu falei, não, cara Bugou, né, mano Eu falei assim Não, ele bugou O que ele tá fazendo aí dentro, mano? Meu Deus O cara pulou ali Sacanagem, mano Vou pôr um título bem sensacionalista Eu vou pôr Chegaram no cristal O cara ali O mitrôn do lado do cristal Metendo a porrada Meu irmão O que ela vai falar É o fim, não Não é o fim Estamos protegidos A única coisa aqui, né? Boa, garoto Olha a pergunta, mano Parece que ele não tá puxando de energia ali Vai vir Vai vir três Bifthron Vinte e cinco Eita, vai vir uma galera, hein, mano Essa galera que gosta de cair Nas nossas armadilhas Essa é a galera que gosta De cair na armadilha Entendeu? Eu acho Eu posso estar enganado Mas dessa vez Eu acho que não é esse ferro, hein, mano Porque os pequenininhos Vêm na frente Tancando as sentinelas Ou seja O Bifthron vai ter tempo De quebrar A parede Isso aí, mano Precisa cair na armadilha mesmo Por isso que elas foram É, ainda bem que ele Olha, tem um aqui que veio pra Mano, deixa eu ver aqui Tá, tranquilo Deixa eu ver se eles Pularam aqui, não Não pularam Eu acho que eles bugaram, velho Sinceridade Eu acho que eles bugaram Aquela hora ali Não é possível O cara ter spawnado lá dentro Foi, foi Foi, foi Eita, mano Ferrou, mano Ferrou, guys Nossa, mano Ainda bem quando ele sobe aqui Tem mais sentinelas ali Tem um pequenininho aqui, ó Mata ele Caraca, velho Oh, God Calma aí, gente Calma aí com essa vilolência Meu Deus Não Nossa, mano Vixe Maria, velho Eu só tô aqui olhando Falando Vixe Maria, velho Eu só tô esboçando reações, mano Bora lá consertar isso Corram Caraca, mano Os caras tá pistola Bom, galera Então é isso Defendemos mais algumas waves Falta 5 waves Pra gente zerar É O Castor Store Provavelmente amanhã Eu já faço outro vídeo E depois de amanhã A gente faz o final, velho E ó Eu vou fazer um vídeo Sei lá Eu vou correr tudo Pra gente deixar esse mapa O mais Não sei O que eu mais gostaria De chegar próximo De uma base Possível Beleza? Então eu não vou deixar Tipo coisas faltando Sentir nada faltando Como se Eu corto Faço um corte Mesmo que tenha sido Várias waves Por exemplo, 63 Aí a gente vê Como que vai ficar Beleza? Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu até aqui Se possível E se inscreva no canal Caso você ainda não for inscrito Avalir o vídeo E deixe um comentário Que eu vou estar lendo E respondendo Beleza, galera? Valeu E fui